A morte, o bebê quer me parar Então me diga o medo E não vai dizer você, não vai ser o lugar E vai entender que a tempestade é você Chuva forte é você, vento forte é você E o que mais beber a fé é dançar Volta a verga é você, mas a fechada é você É tudo sobre você A terra chama, chama, chama Mais uma vez queremos ver o céu descer A terra chama, chama, chama